Janela do Céu Os princípios de Cristo conflitaram com as coisas que você viveu na tua vida No ambiente escolar, na tua casa, enfim, com outras pessoas Porque a gente cresce ouvindo a verdade Desde pequena, acredito que você foi ensinada Como que as coisas tem que ser Como que é o correto que Deus quer Mas quando a gente vai conviver com as outras pessoas Tem aquele conflito Como foi pra ti lidar com todas as situações Até de se manter na escola Sem se corromper, sem entrar naquelas linhas Que hoje a gente vê os jovens bastante perdidos Por não ter em casa esse ensinamento da verdade de Deus Eu tive uma experiência aqui na escola Como eu sempre tive convivência com as pessoas do reino É mais fácil E a escola sempre foi um ambiente muito difícil pra mim E nesse último ano que eu terminei o ensino médio No último ano a gente se mudou de cidade E eu mudei de sala E eu sempre fui muito ordeira com as coisas da escola Sempre foi muito... gostei muito da escola Muito de estudar E aí quando a gente se mudou Eu era pra ir pra uma sala E na verdade eu caí em outra Que era só dos repetentes Então era muito difícil de aprender E aí logo a diretora viu eu e me botou pra sala certa Então aquilo já trabalhou muito comigo Porque eu gostava de ordem E quando eu me mudei pra essa sala nova Era o conteúdo totalmente diferente do que estavam passando na outra E deve ser um trabalhar também A gente sempre ser aluna nova Porque vai de cidade em cidade Vai trocando da escola Não fica numa escola Desde da pré Do pré e vai até o final Sempre aquele impacto De aluna nova E ter que ser forçada A ter novas amizades Deus sabe como trabalhar na nossa vida Sim, eu lembro assim Que sempre nas escolas onde eu fui Eu sempre tive três pessoas Que iam na minha casa E que se abriram pro Senhor Mas aí quando eu me mudei assim Dessa escola Eu fui muito mal recebida nessa primeira sala Porque eles olharam pra mim e falaram assim Tu é repetente? De que escola? Então era bem complicado E eles eram assim Lá pra São Paulo, Minas Gerais Eles não parecem ser alunos, sabe? Eles são muito agressivos E nossa, é bem diferente E aí eu lembro que eu sentei na primeira classe Perto da porta E eu falei Qualquer coisinha eu vou embora daqui E aí eu me mudei de sala E aí a outra sala era bem diferente Eu fiz amizade muito rápido com as pessoas E eles assim me respeitavam Porque eu sempre fui Eu creio que por ter sido desde pequena ensinada no Senhor Quando as pessoas te olham Elas já veem algo diferente Porque é natural, né? E todo mundo sabia que eu era cristã e missionária Era o que eu sei Sempre as pessoas sabiam Mas pra mim sempre foi muito difícil Ter o contato Após botar o aplicativo no celular da pessoa E aí eu lembro assim Que algumas pessoas aceitaram muito bem E eram meus amigos Parceiros de tudo que era hora Iu lá em casa e tudo E aí depois de um tempo Eu vi assim Que eu sempre passei muita batalha na escola Então nesse último ano Quando eu vi assim Que tava tudo tão tranquilo Eu falei Nossa, vai vir coisa Porque o Senhor Ele nunca me deixou assim Descansar O Senhor sempre trabalhou muito dentro de mim, né? E aí quando Perto do final do ano Essas pessoas Elas começaram assim A querer que eu fizesse coisas Que era contra os princípios de Deus Princípios básicos Mas que eu sabia Que fazia parte daquilo que Deus queria E eu lembro assim Que quando começou o ano Eu orei ao Senhor E eu falei Deus Eu tô me mudando de cidade Tô indo pra outra escola E lá é bem complicado Assim, tu arrumar vagas As escolas são muito depredadas E aí eu falei Bah, Deus Eu vou pra outra sala Que eu não sei onde eu vou cair Mas eu queria assim Acabar o ano com chave de ouro Assim, pra Ti, Deus E aí eu lembro assim Que até então Tava tudo certo Eu conseguia falar de Jesus, sabe? Ninguém se levantava contra Aqueles que não queriam Ficavam quietos Então era super favorável pra mim E aí eu lembro que Algumas pessoas Começaram a ter rixa De outras da mesma sala E elas queriam Que eu também tivesse E aí de repente Elas me colocavam Contra outras pessoas Que pra mim Nunca fizeram nenhum mal E que até o contrário Eu tava tentando Levar Jesus pra elas, sabe? Então assim Eu lembro que Eu sempre quis ser Muito agradada pra todos Porque eu achava Que era assim Que Deus queria E aí eu comecei assim A perceber algo diferente Eu comecei a ver Poxa vida Eles querem que eu Minta pra tua pessoa Eles querem que eu xingue Eles querem que eu Fique de mal Não fale E aí eu lembro Que eu fui pra casa Assim E o Senhor logo Me Fui orar E aí quando eu abri a Bíblia Foi em Galatas 1.10 Que até eu falei Rapidinho Deus me deu Galatas 1.10 Que fala assim Porventura procuro eu agora O favor dos homens Ou o de Deus Ou procuro agradar a homens Se agradasse ainda a homens Não seria servo de Cristo Aqui eu já entendi tudo, né? E aí eu lembro que Eu fui pra escola outro dia Eu vi como se nada tivesse acontecido E eles E aí, Júlia Eu falei Olha, gente Eu não posso fazer isso Porque não foi isso Que Deus me ensinou E eu lembro que Assim Sem querer Não foi algo assim Que aconteceu Mas Sutilmente Foram se afastando de mim Até que eu fiquei Quase sem ninguém Comigo Na escola E eu lembro assim Que aquilo O Senhor trabalhou muito Porque Pra eu saber Antes, né? Quando eu tinha 16 anos Que o Senhor Era meu amigo Ele me fez Sofrer muito Na questão assim De eu ficar sem amizades E eu falei Poxa vida Eu achei que eu já tinha aprendido A ficar sem pessoas Do meu lado E aí eu vi Que não Que o Senhor Ainda queria tirar Mais um pouquinho, né? E aí eu lembro assim Que eu fiquei Foi assim Foram semanas As últimas semanas Eu fiquei sem As pessoas Me olhando De mau Mal jeito Assim Porque eu não tinha Feito o que elas queriam, né? E aí foi A formatura Tudo A gente estava lá Na formatura E o representante Da turma Um colega meu Ele subiu E falou assim Ai A pessoa que a gente Queria homenagear Hoje É a Julia E eu fiquei assim Poxa Deixa eu ver se tem Mais uma, né? Porque eu falei Nossa Estava todo mundo Contra mim E aí eles falaram assim Não, a gente Queria te homenagear Porque Teve um acontecimento Que é só Nossa turma sabe Que mesmo Quando foi Contra os princípios De Deus Tu não Tu não se levantou Contra Tu pegou E foi firme Naquilo que tu acreditava E tu sempre Deixou claro Para nós Que aquilo Que tu era ensinada E tu passava Para nós Para ti Era mais importante E eu creio assim Que é um princípio Que todo mundo Tinha que levar Para a vida E eu falei Meu Deus Parece que todo o trabalho Que eu tive O ano inteiro O Senhor resumiu Tudo para eles Naquela hora Então assim Eu pude ver Que nada É em vão Para o Senhor E mesmo quando As pessoas Se levantam Contra aqui fora É muito difícil Claro que na escola Para mim Talvez no trabalho Na rua Seja muito mais difícil Mas assim Não dá para a gente Se levantar Contra aquilo Que Deus falou Não quer dizer Que seja fácil Né? Mas muitas vezes Eu não andei Na linha Mas eu vi assim Que o Senhor Queria que eu Não me afastasse Dele Por causa de pessoas E ali também O Senhor me ensinou Que nada foi em vão Né? Mas que o Senhor Sempre Quando a gente Pede para Ele Porque eu tinha pedido Para o Senhor Para que eu Terminasse o ano E toda a minha sala Visse assim Que o que eu aprendia Embora eu fosse A minoria Né? Eu De 45 pessoas Mas que fazia efeito E graças a Deus Sente isso Na tua casa Vocês devem Eu imagino Cantar Bastante Tem momentos Assim Né? Eu sei que vocês Fazem o culto doméstico Mas essa experiência Com aquela frase Com aquela frase Eu acredito Tem vários irmãos Que compartilham Que o nosso prêmio Está lá no céu E às vezes A gente quer Esse premiado Aqui na terra Mas nossos olhos Tem que estar Em Cristo E não Nas coisas naturais Sim Eu sempre gostei Muito de louvor E uma coisa Assim que o Senhor Também me corrigiu É que a casa Do Senhor Não é só feita De louvores Né? Mas que Deus Também queria Que eu fico assim Na palavra do Senhor Mas essa experiência Desse louvor Foi assim Muito Muito forte Na minha vida Porque eu tinha Acho que uns Dezessete Dezesseis anos Por aí Foi logo quando O Senhor Tinha me mostrado Que o mundo Não era nada E até então Assim É muito Muito interessante Mas é só Assim Para mostrar Que quando Tu tem Um cargo Na igreja Ou o teu tempo Na vida Da igreja Com o Senhor Ele não Não quer dizer Que tu esteja Totalmente Na vontade De Deus E eu creio Que até eu aprender Assim que o mundo As coisas Que eu buscava No mundo Não eram Para mim Eu parece Que eu ficava Assim um pouquinho Aqui Um pouquinho ali Eu Nunca deixei De ir num culto Nunca deixei De fazer as coisas Com o Senhor Mas eu vi Assim que talvez O meu coração Estivesse dividido E eu vejo Assim que A gente até Vai para a igreja E busca Ou até serve Deus E faz Muitas coisas Porque em troca A gente quer que Deus nos abençoe Com as coisas Que a gente gostaria Que são naturais Sim Então eu vejo Assim que Deus Ali quando eu vi Eu falei Nossa É daqui até Eu morrer Ou até o Senhor Voltar É isso que Deus Quer para mim E eu vejo Assim que Quando eu comecei A me dedicar Mais no Senhor Após isso acontecer Eu lembro Que teve um dia Que eu fiquei Em casa sozinha E foi nesse apartamento E aí eu lembro Assim que eu falei Deus Eu ia lá Para ver o mundo Pois agora Eu vou lá Para cantar Para o Senhor E aí eu Eu lembro Que foi um dia Tarde Onde eu estava orando E aí eu conversei Com o Senhor Eu falei Bah Deus Agora que eu vi Que o mundo Não é para mim É só Só tu não Mas na verdade Tu é tudo que eu preciso Mas assim Me dá essa revelação Porque eu olhava Para as coisas lá fora E eu via os títulos Então eu pensava Poxa O que que eu vou ser Porque eu não sou boa Eu nunca fui muito boa Na escola Eu me dedicava E ia bem Mas eu nunca tive algo assim Que o professor falasse Ah tu vai ser isso Tu tem que ser isso Então eu pensava Poxa vida Eu não sou boa de português Não sou boa de matemática Eu não vou Não sei se eu vou ser professora Eu vou ser médica Mas então Eu tenho que focar Nas tuas coisas E eu creio Que isso foi difícil Para mim Eu saber Que Título Essas coisas assim Na verdade O Senhor não queria nada de mim Ele queria uma carreira solo Mas Até tu descobriu Que Deus tinha para ti Sim Mas saber assim Que isso não era O que no mundo valorizava Isso que foi difícil Para mim E aí ali Eu vi que era Totalmente diferente Eu falei Não Deus Me ajuda A saber assim Que tudo que eu preciso Está contigo E aí eu comecei a orar E na verdade Eu cantei Essa oração E aí Deu tempo assim De escrever E a última coisa assim Que eu orei E que deu Eu creio que o Espírito Colocou no meu coração É que o meu prêmio Em vez de eu querer ser Ter alguma profissão Ser alguém O meu prêmio Estava com o Senhor E o maior disso E eu creio Que é tudo Que a gente passa hoje É para que a gente Seja chamado de filho Porque muitas pessoas Assim lá fora Não tem essa Paternidade do Senhor E hoje a gente vê Irmãos assim No Senhor Que não teve um pai terreno Mas tem o melhor Exemplo de pai Então foi assim Que o Senhor me deu Essa experiência Isso né Vem aquele Aquele momento De comunhão com Deus De ouvir o Senhor De estar ali Orando E é nesses momentos Que Deus vem e cura Tem até uma administração Acho que é da cura interior Que fala A oração O dom da cura Que traz a cura Alguma coisa assim E que fala Que é nesse momento De comunhão Que a gente vai Para a presença do Senhor Que Deus Opera bastante Por isso que a gente Tem que estar buscando O Senhor Tirar aquele tempinho Aquele momento Com Deus De falar com Ele Expor para Deus Todas as coisas Que a gente está sentindo Que com certeza Ele vai trazer a resposta A solução E para nós finalizarmos Gostaria que tu Compartilhas conosco Rapidinho A tua experiência De estar ajudando No programa de rádio Que é algo tão importante Hoje Porque abrange Muitas pessoas E a gente está Num momento Que a gente precisa Falar de Deus Para o maior número De pessoas possível E essa experiência De você estar ali Ajudando Trabalhando O que Deus Conseguiu alcançar No teu coração As mudanças De estar ali Porque é diário E dá muito trabalho E às vezes Deus usa Essas atividades Para fazer a gente Comer e se alimentar Da palavra Porque a gente Tem que estar lá Tem que falar E é um jeito De Deus Meio que Obrigar a gente A se alimentar Do Senhor Mas conta para nós Um pouquinho É, foi justamente isso Que o Senhor Fez comigo Porque como eu fui Muito dedicada Na escola Durante Os últimos meses Da escola Acho que durante Desde o começo Já começou O programa Com esse quadro Jovens no Reino Que até então Eu participava E Só que eu não Não participava muito Porque como era de manhã Eu estudava Então às vezes A gente gravava Mas eu não tinha Aquele compromisso E logo que terminou A escola E as crianças Já começaram A se arrumar Para começar o ano De novo Eu me senti Muito perdida Porque a escola Era a minha vida Então assim O Senhor Me ensinou E até me corrigiu Porque a atenção Que eu estava dando Para a escola O eu estar assim Sempre pronta Para uma prova Não era o que eu Fazia para o Senhor Então ali Desde que começou No primeiro dia Eu fui levar As crianças na escola E quando eu cheguei O Senhor Já tinha feito Uma lista Do que era para eu fazer Então eu vejo assim Que hoje O meu dia É sempre com Atividades E compromissos Que tem o Senhor E hoje Eu vejo assim Que o programa Esse quadro Justamente com os jovens Que ele passa Que o Senhor Não veio só Para adultos Ou ele não veio Acima de 30 anos Ele veio para todos E assim E a maior alegria Na hora O Senhor fez assim Até hoje Eles contatarem comigo Por causa da palavra Então assim Estando Participando no programa Tem me feito Comer muito Né? Tem me feito Assim Estar sempre Orando Para que Porque às vezes Os jovens Que a gente convida Tem ansiedade Eles tem medo Né? Então o Senhor Assim Ele tem feito Não só eu Mas ele tem dado Experiências Para os próprios Jovens Que participam Sabe? Experiências assim De eles irem Avançar contra O medo De falar em público E também Na própria rádio Tem alguns Colegas meus Que assistem Que eu não sabia E que me retornam Então eu vejo assim Que o Senhor Ele me fez Agora ver Que tudo O que eu dei E ofereci O meu tempo Que eu dei muito Tempo Para a escola Eu vejo Que isso eu tenho Que oferecer Para o Senhor Hoje Né? E o Senhor Ele me fez Também Aí contra Esse medo Né? Eu tinha receio Assim De falar em público De aparecer Todo dia De manhã E eu vejo Assim Que o Senhor Ele Ele está vencendo Isso Porque comigo O Senhor Sempre Sempre agiu Assim É agora Nunca deu tempo De eu pensar Sabe? Então Hoje eu agradeço O Senhor Embora muitas vezes Eu falei Ah Deus Mas por que eu? Com tantas pessoas Mas eu vejo Assim que hoje Eu agradeço Por ter me escolhido Né? Porque tem tantas pessoas Que o Senhor Poderia escolher Talvez Para as coisas Que a gente faz Para o Senhor E reclama Né? Tem outros Que o Senhor Pode pôr no lugar Mas eu agradeço Mas eu agradeço Mas eu agradeço O Senhor Porque comigo Ele sempre agiu Assim E eu Por misericórdia Sempre obedeci Né? Às vezes Deus tem que usar A gente na pressão Sabe? Que se a gente Pensar muito Daí a gente Vai escolher Que não quer ir Né? Então Deus Coloca a gente Num ambiente Que a gente Não tem escolha Tem que ir Pronto Né? Mas Deus sabe E traz o crescimento Para cada um de nós Eu agradeço Então a tua presença De vir compartilhar Conosco E que Deus possa Cumprir todo o propósito Que ele tem Dando crescimento Para ti Para tua família E alcançar Todas aquelas Todas aquelas pessoas Que Deus tem escolhido Lá em Minas Gerais E não sei mais Aonde Deus vai levar Né? Que só Deus sabe Então que Deus possa Abençoar grandemente E você que está Nos assistindo hoje Que você também Possa Dedicar um tempo Para Deus Assim como a Julia Falou Tantas coisas Hoje tomam nosso tempo Né? Nossa vida é corrida São tantas responsabilidades E compromissos E as vezes a gente esquece Que aquele que nos dá tudo Que nos sustenta A gente tem deixado Em segundo plano E que isso possa Constranger os nossos corações Para que a gente venha Dedicar o melhor tempo Para Deus Né? Como diz lá em Mateus 6, 33 Que a gente tem que buscar O reino em primeiro lugar E todas as coisas Vai ser acrescentadas E as vezes a gente está correndo Atrás das coisas Que é Deus Que é crescendo Então em nome de Jesus Todos nós possamos Corrigir Essas prioridades No nosso coração Na nossa vida Para que possamos Ter um crescimento Mais avançado E estar em unidade Com o nosso Senhor Então que Deus te abençoe E até o nosso próximo programa TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu E até o nosso próximo programa Tchau 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 Tchau